3.284 dividido por 4 3 não dá? Então é 35 35 por 4 Qual o número que chega perto de 35? 8 8 vezes 4 8 vezes 4, vezes 5, vezes 20 4 vezes 6, vezes 24 4 vezes 7, vezes 24 4 vezes 36, vezes 32 Então 32 Dividido por menos Dá 3 0 Aí, 38 Aí vai 9 Aí 36 Aí 2 Aí 24 Aí 4 vezes 6 4 vezes 6, 24 Aí 0 Vamos ver se tá certo mesmo 4 vezes 6, 24 Sobe 2 Sobe 2 4 vezes 9, vezes 36 36 37 38 Sobe 3 4 vezes 8, vezes 32 32 32 35 É isso mesmo 896 3 6 5 3 5 5 6 5